É de sonho e de pó, o destino de um só, Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ao giló, dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecida, E ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecida, E ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe de solidão, Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descassei, joguei, investi, desisti, Se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecida, E ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecida, E ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecida, Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece paz nos desatentos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar, Só queria mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecida, E ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecida, E ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecida, Senhora de aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecida, Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecida, A minha vida. A minha vida. Amém